O GAECO, o doutor Roberto Tonon Júnior, que vai dar mais detalhes, doutor, como foi toda essa operação que, mais uma vez, movimentou a região sudoeste. Boa tarde. Boa tarde, Romeu. Boa tarde aos ouvintes. É mais um trabalho envolvendo o controle externo da atividade policial, que é da essência das funções do GAECO, né? Infelizmente, novamente, envolvendo condutas irregulares, ilícitas, envolvendo policiais rodoviários estaduais, né? Cobrança e exigência de valores indevidos para não agir ou para agir de forma diferente, né? Em razão da função, nas rodovias do estado do Paraná. E que a investigação apurou e solicitou ao juízo da Varda da Auditoria Militar de Curitiba mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva de três policiais rodoviários, os quais foram presos na data de hoje, cumprido três mandados de busca nas casas deles e um mandado de busca na sede do posto da polícia rodoviária aqui em Francisco Beltrão. As buscas culminaram na apreensão de documentos, valores em espécie e munições ilegais e que, em razão dessas apreensões, dois policiais militares que já tinham sido presos em razão da preventiva agora decretada também acabaram presos em flagrantes pelo crime de posse ilegal de munição e os três policiais envolvidos nesta operação e que foram presos foram encaminhados à Curitiba para o batalhão de guarda onde permanecem à disposição da justiça. Como eles agiam, doutor? Basicamente, aquele comportamento que, infelizmente, para a região sul-oeste do Paraná reiteradamente está acontecendo, que é o quê? A abordagem de veículos e as exigências de valores para não multar, sob ameaça de multas, muitas vezes sequer há irregularidades e que as pessoas, com medo de receber as sanções em razão do próprio temor reverencial que tem docivil em relação ao policial, acabam se submetendo e pagando para não se incomodar, vamos dizer assim, um comportamento grave, um comportamento reprovável, altamente reprovável, que não é compactuado por nenhum dos órgãos de fiscalização, quem dirá pela própria Polícia Militar do Paraná, que inclusive nos auxiliou nas buscas através da sua corrigedoria, e que a gente espera que a população como um todo se conscientize da necessidade de se denunciar esse tipo de comportamento. Não podemos mais concordar com o famoso cafezinho, com a gorjetinha, com o dinheirinho para ajudar. Por quê? Porque essas pessoas que exercem as funções, seja policiais, seja funcionários, já são muito bem remunerados com os nossos impostos para fazer o seu serviço. Então o GAECO espera que outras pessoas que se sintam agora encorajadas, que se sintam agora dispostas a contar suas ocorrências, em que foram vítimas desses assintes, dessas exigências ilícitas, que procurem o GAECO para trazer à tona as informações, para que a gente possa também correr atrás desses fatos e eventualmente punir estes mesmos ou outros policiais que eventualmente também tenham praticada idêntica e reprovável conduta. Esses policiais sejam aqui em Francisco, aqui na região de Francisco Beltrano, nas rodovias de competência do posto da Polícia Rodoviária de Francisco Beltrano. E as investigações começaram através de uma denúncia. Várias denúncias, várias vítimas compareceram no GAECO, denunciaram, inclusive testemunhas falaram que outras pessoas, durante a abordagem dessas, não quiseram pagar o que eles queriam e os policiais disseram que era para lá multar porque eles não quiseram pagar. Quer dizer, mostra que não foi uma ou duas, são várias pessoas e que o GAECO espera que essas pessoas também venham, nos procurem, para trazer estes fatos à luz e que possam nos auxiliar a puni-los da forma exemplar e da forma que a lei manda. As investigações continuarão? Continuarão, os documentos apreendidos serão analisados, os celulares serão analisados, a origem dos valores consideráveis que forem apreendidos também será apurada e todos eles, se constatados, serão denunciados perante os órgãos competentes. Os valores são valores variados? É, você pegava desde R$24,00 para o cafezinho até R$180,00, R$200,00, sem falar eventualmente quando há a cobrança de outras pessoas que praticam crimes, como contrabandistas, como traficantes, como esse tipo de coisa, que aí no nosso sentido, que as indícios mostram, é que há valores bem mais expressivos que são angariados com esse tipo de comportamento. O Beco já contabilizou o valor de dinheiro que foi arrecadado, que foi apreendido hoje? Hoje foi apreendido em torno de R$2.000,00 em dinheiro, em notas altas com um dos policiais e R$1.500,00 com outro policial no posto da polícia. As origens desses valores serão apuradas para ver se há uma justificativa lícita e comprovada, porque em razão dos indícios de que há acerca dessa coleta ilícita de valores, não é, pelo menos a princípio, justificável que um policial traga consigo, no horário de trabalho, tamanha quantidade de valores e da forma como estava dividido em notas altas, em quantidade, mas tudo vai ser devidamente apurado e esclarecido para ver se efetivamente se trata de dinheiro oriundo de ilicitude. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Agradeço, Romeu, agradeço o apoio e principalmente agradeço ao apoio da sociedade que se mobilizou a vir denunciar e desde já agradeço as futuras e esperadas vítimas que ainda não vieram, mas que certamente virão para também nos trazer à tona esses tipos de comportamentos ilícitos que infelizmente ainda ocorrem no sudoeste do Paraná, não obstante a operação realizada no ano passado em que 15 policiais acabaram presos, infelizmente ainda estão ocorrendo, mostra que há, de certa forma, um vírus que ainda insiste em permanecer, em que pede as medidas paliativas, em que pede os remédios que a gente tenta aplicar e que nós estamos aqui para combater, mas que a gente espera que haja um maior comprometimento da sociedade para nos auxiliarmos nesse trabalho, trazendo os fatos à tona, trazendo as indicações das pessoas, local, o que aconteceu, para que a gente possa efetivamente puni-los e tirar de circulação pessoas que não têm um comportamento adequado para a sociedade, muito menos adequado para a relevante instituição que integra. Muito obrigado, doutor Roberto Nonjunior, promotor responsável pelo GAECO, núcleo aqui de Francisco Beltrão, responsável por toda a região sudoeste, falando sobre esta operação, mais uma vez envolvendo policiais rodoviários estaduais, estaduais da 6ª Companhia, que foram presos, três ao todo, fazendo parte dessa cobrança de dinheiro, enfim, aquela questão de propinas aos abordados nas rodovias que cortam a região sudoeste, especificamente aqui em Francisco Beltrão. Com informações, Romeu Junior.